bora agora é azerbaijão classificação da azerbaijão simbores simbora achar os muros não dá pra bater no muro não cara ae azerbaijão gun pri fala no sistema de freio mentira já começou bem vou botar aqui um combustívelzinho para dar aquela treinada simbora tu viu lá no outro vídeo o seu carro saindo assim depois de aparecer atrás de mim hum hum bom bugado dessa vez você não saiu porque você está com problema aí se não você tinha saído antes de mim e aparecer atrás de novo opa meu volante está estranho vamos ver se vai funcionar normal espero que funcione normal ah funcionou ae daquela ensaiada aqui é aqui é importantíssimo pegar os pontos de frenagem das das curvas e e e ae já passei reto já exatamente isso confunde demais tava me assistindo aí aham depois a gente pensa que é pra ir reto aí ó é muito confuso eu sabia que era pra direita só que eu errei o ponto de frenagem e achei melhor abortar do que bater no muro ai nossa o pneu está muito frio e e as sombras desse circuito atrapalham pra caramba também ué ué Dudu oi você caiu da sessão? não ah tá é aquela bug do jogo lá vou abrir a volta agora uuuu aquela esbarradinha no muro uuuu hum passei reto cuidado que eu estou atrás de você eu estou atrás de você peraí essa corrida não vai funcionar velho a ideia é errada eu saí muito bem isso aqui eu já errei meu deus e aumenta a dificuldade hein tá 55 agora ai meu deus nossa freie tarde demais nossa nossa uai tá dando ruim aí hein o pneu tá frio tá gelado hum é tá mesmo nessa volta aí é muito ruim olha ela atrapalhando todo mundo falta passar aqui vai bater atrás de mim esse circuito é foda no controle ele é muito apertado vai bater só não não que eu dei eu tipo o Bateu? Bati Passei reto de novo, eu não tô conseguindo enxergar essa curva Ai, eu sabia que eu ia bater Ih, você vai largar de ultimo então De ultimo, eu já vou pegar peças novas É mesmo Segunda vez que eu tento abrir uma volta e errei a mesma curva Essa sombra do jogo aqui tá muito estranha, tá me confundindo muito Você não chegou a abrir volta, né? Ou foi na hora de abrir? Foi na hora de abrir Definitivamente o que? Não consigo andar nesse circuito Vai dar ruim O controle é, sei lá, é difícil O carro fica meio que sem controle Minha reação é rápida e o circuito não aceita Sei lá Ok, você tirou a primeira curva Vamos de novo, você pode ser melhor E a volta Beleza Tentar abrir de novo agora sem errar Tentar abrir de novo agora sem errar Ainda que você ac barnal E aí Começar Puts, de novo, velho! Ok. Rodei Ai, pior que eu tô Nossa, que fiasco Não consegui fazer uma volta ainda Porque eu tô errando toda vez, que é uma volta rápida Tenho que fazer uma volta tranquila Cadê de quanto de combustível eu tenho? Cinco voltas ainda, tá de boa Vou fazer uma volta tranquila Pra garantir um tempo pelo menos Pra não largar de último E aí depois eu tento vir moendo Porque eu tô tentando vir moendo logo de primeira E não tá dando certo não Eu tô agastando pneu à toa Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Só garantir um tempo lá pra não ficar feia a coisa. Depois tiver um tempo lá eu tento baixar. Fazer uma volta mais tranquilinha aqui. Tô tomando pressão aqui atrás. Ninguém mandou aumentar pras 55, a dificuldade é bem na Azerbaijão. Ai! Pensa num muro que chega rápido. Pensa num muro que chega. Ai! Bateu. vou entrar no box agora, trocar o pneu caraca, eu fiquei em quanto? décimo sexto aaaai caralho mano a gente ta fudido ah não fi, eu acho que eu não vou completar a corrida eu vou tentar mas, cara opa quebrou mais aaaai aaaai eita vou aliviar aqui senão vou bater no muro quase a quebrada, da pra fazer rápido aqui não como é que entra no box aqui, você treinou isso? não é apertado eu sei uuuuhuhuhu, você ta doido carai que tragédia essa corrida vamo lá quanto tempo tem? tem 5 minutos vou botar pouco combustível aqui vou botar pouco combustível aqui 4 combustível pra 4 voltas aqui, ver se consigo fazer duas rápidas aaaai bora difícil tá fácil pra ninguém não nem pra mim nem tô no controle mas não tá fácil não duro duríssimo é que eu nem entendi aqui você pode soltar aqui você pode soltar aqui já e 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 terceiro tá bom vou tentar a outra a esqueci de frear fodeu já era esqueci de frear velho não tô conseguindo enxergar essa curva direito e e e e e e e tá bom tá em quarto já que já perdi posição vai ter gente fazendo volta aí e jogando pra baixo mas tá melhor do que larga e décimo sexto só não posso errar mas a curva igual tô fazendo toda a volta e 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 Não sei. Acho que foi. Quatro vezes. Não, tu vai jogar em quarto. Ninguém tá fazendo volta rápida mais não? Acho que ninguém vai conseguir te bater não. Os que iam conseguir, que tava perto, já fechou. Tá bom. Não, não, não. Aquela raspada no muro. Acho que vou treinar a entrada nos boxes de novo. Nossa, foi bonita. Uh! Tá bom, tá bom, tá bom. Foi ruim, mas tá bom. A dificuldade deve estar 55 mesmo, né? Deixa eu ver. 55, tá bom. A gente aumentou a dificuldade realmente pra não ficar fácil mais. Ficou fácil não, hein? Deu um trabalhinho agora. Vamos ver o resultado aqui da classificação. O Dudu vai largar em último? Uhum. Ai, o Hamilton peguei um. Cadê Dudu ali? Não dá nem pra ver. Como é que eu desço aqui? Ah, eu não consigo ver. Tem que jogar pro lado, a setinha e descer. Ah, tá. Tem que apertar aqui primeiro. Entendi. Eu nem fechei tempo, mano. No time. Caraca, duro.